E a garitza anunciam o favorável sentença E não é nem da mãe, da mãe, da mãe Pelo canto, pela dança, pelos peixes Pela súplica, sal da terra, fogo ardente Desperte o reino frio, conecte Do mundo e famioza, consa, consa O tambor ritmado, o choro da terra Vem do chão, o sol, a semente, o clã, o chamão O habito, chamem os espíritos Todos preparados para a grande lua Todos preparados para a grande festa Todos preparados para o grande ritual Todos preparados para o grande ritual Os curandeiros Jogalho nos pés, soca o terreiro E na ue, nina ue E na ue, nina ue Ao som dos uregais E na ue, nina ue E na ue, nina ue Grandidos maracais O tambor ritmado, o choro da terra Vem do chão O som, a semente, o clã, o chamão O habito Chame os espíritos E na ue 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 Desperte Do reino frio Conecte Do mundo e famio Ouça 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 Todos preparados para a grande lua Todos preparados para a grande festa Todos preparados para o grande ritual Todos preparados para a grande lua Todos preparados para a grande festa Todos preparados para o grande ritual Todos preparados para o grande ritual Aura que açoar os curandeiros O chacalho dos pés soca o terreiro